Disciplina nos dias difíceis, faça por amor Não se abale nem se renda, mesmo sentindo dor Seu esforço vira recompensa, é merecedor O suor escorre, te fazendo um predador Torne-se digno, um guerreiro, não um amador Cada chute na jugula te faz avassalador Forjado na guerra, fabricando um gladiador Vamos tombar, quem bater de frente aqui é taekwondo No dojo chegando com peso, rodada é o dialeto Triturando cada golpe, de crejado no concreto O corre pra fazer história, é minha missão Quem não vive, não entende a minha disposição Fazer, vou fazer, prefiro nem gastar o meu suor Treino diário, sem simpatia, pra ser o melhor Mente focada, me sinto presente, começa a fluir A energia exalando, que me faz evoluir Se tá na guerra, então na glória, é que me apego Se é pra fazer história, derroto até meu pé